O Jornal do Passado é um jogo para todas as idades, desenvolvido para Android, no qual o utilizador põe à prova os seus conhecimentos sobre notícias, tal como estas foram relatadas no site do publico.pt, ao longo dos últimos 20 anos. Abrindo a aplicação, o jogador para-se como é no inicial, onde tem os dois modos de jogo, as pontuações e um pequeno tutorial de como o jogo funciona. Vamos iniciar um jogo simples. A ideia geral é apresentar ao utilizador três perguntas que ocorreram no mesmo ano. O utilizador, após ler as perguntas, tenta adivinhar em que ano essas notícias decorreram, ou pelo menos tentar se aproximar, antes que o tempo chegue ao fim. Podem ver, neste caso o ano correto era 2006, onde se tivesse escolhido, obtia a pontuação máxima. No entanto, existe também pontuação, caso falhe, caso acerte ao lado, ou pelo menos três anos de diferença. Isto sucede-se por dez perguntas, onde o jogador, à medida que vai avançando nos níveis, vai-se entrando em contato com as notícias que foram publicadas nesse ano. Quisça, desesperando curiosidade sobre algum assunto. Vou aqui agora responder aleatoriamente, só para terminar o jogo. À medida que vou acertando num range colorido, é atribuída a pontuação, quando chego ao fim, deparo-me com um ecrã com a pontuação que obtive nesse jogo. Posso ver algumas estatísticas do jogo, e ver as notícias que apareceram no decorrer do mesmo. Se há alguma notícia despertou curiosidade, posso simplesmente clicar, e sou arremetido para o site do público, o qual foi fonte da mesma informação. Desta maneira, tendo acesso ao site, tal como ele foi publicado na altura. Voltando ao jogo, No modo torre, o processo é similar, mas aqui, começamos com cinco tentativas, e à medida que prosseguimos no jogo, tentativas falhadas tiram-nos pontuação. Como podem ver, o número de tentativas reduziu. Tentativas acertadas, dão-nos pontuação. Mais uma vez, no final do jogo, podemos consultar as notícias. Nas pontuações, podemos ver as pontuações que temos vindo a atingir ao longo dos tempos, e a data onde ela foi atingida. Esta aplicação pode ser descarregada no site jornaldopassado.pt. Obrigado. 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 Obrigado.